Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Odontologia Objetiva. Tudo bem, Marcos? Tudo bem? Volto aqui de volta com você, a gente vai ter um papo bem legal. E hoje eu queria te propor um assunto bem polêmico, bem interessante, que é sobre a interação do diagnóstico assertivo, do nosso planejamento funcional, com o planejamento do tratamento ortodôntico. Seria muito interessante, claro que muitos dentistas já têm esse hábito, mas seria muito interessante que a ortodontia como um todo tivesse essa visão da odontologia objetiva na realização do seu plano de tratamento da ortodontia mesmo. Porque eu costumo ver que a ortodontia, de maneira geral, costuma fazer os seus planejamentos como se o tratamento ortodôntico fosse o tratamento final, o objetivo final, e ele planeja o seu paciente para deixar os dentes todos muito bem alinhados, com as chaves de oclusão muito bem encaixadinhas, mas eles não têm ainda esse hábito de conferir e de ver se esse alinhamento dentário que eles estão proporcionando para o seu paciente, se ele vai dar uma estabilidade na oclusão dele. Então, assim, será que a ortodontia e a odontologia objetiva conseguem mudar de mãos dadas? De maneira geral, quando o paciente procura um tratamento ortodôntico, quando o ortodontista analisa toda a sua documentação do paciente, o que normalmente ele planeja para aquele paciente? O dentista que não está acostumado a ter essa visão mais objetiva? Sem sobra de dúvida, o que a gente mais tem visto, o que a gente mais tem observado dentro das dúvidas mais comuns, sabe, dos nossos ouvintes, dos nossos membros do Cubidê, dos alunos do curso, enfim, é essa relação da estabilidade funcional dos dentes com a estabilidade funcional da articulação, uma estabilidade como um todo. Infelizmente, assim, a ortodontia, o que acontece? Os primeiros ortodontistas, lá atrás, quando se tinha exame direito, as geografias eram muito precárias, usava-se muito o articulador como a referência de posição terapêutica de trabalho, como era chamada, ou a posição fisiológica da mandíbula, ou seja, qual a posição da mandíbula que a musculatura leva a essa mandíbula, principalmente durante a parafunção. E se montavam muitos casos em articulador, já na década de 60, 70, justamente para procurar essa posição de estabilidade. E depois a gente passou por uma grande evolução da ortodontia, na questão que se refere ao tipo de bracket, à adesão dos brackets. A gente tinha uma grande evolução no que se refere a materiais, no que se refere a mecânica, no que se refere a um monte de situações, que, com certeza, ficou clara a evolução da ortodontia nesse sentido. A ancoragem também, que era uma ancoragem dentária, passa a ser uma ancoragem esquelética. A cimentação, a adesão do bracket com o dente começou a ficar mais eficiente, antigamente se mandava os dentes, enfim, foi uma grande evolução. E o mais interessante é que a mesma documentação que se pedia nos anos 70, que é uma tele, um traçado de cefrométrico, modelos e fotos da década de 80, é a mesma que muitos ainda pedem até hoje como a única referência, não que não seja a última, mas como a única referência diagnóstica. E se a gente for parar para pensar, a evolução da ortodontologia e da forma como a gente pensa a ortodontologia objetiva, ela passa também por uma evolução, principalmente do que a gente considera o diagnóstico mais assertivo. Ou seja, é muito complicado a gente fazer um diagnóstico hoje de um paciente de forma estática. Ou seja, você olha uma foto, é óbvio que a foto te dá muitos elementos. Eu estou dizendo que não é para utilizar a foto, mas simplesmente você basear o seu plano de tratamento em alinhamento e nivelamento dos dentes, que é uma parte do tratamento ortodôntico, não é mais o suficiente como já foi. Hoje eu vejo que o dentista que trabalha com alinhamento, nivelamento dos dentes, ele vai conseguir atender boa parte dos casos que vão chegar no consultório dele. Porque uma grande parte o paciente precisa literalmente de alinhar e nivelar os dentes. Tipo, o paciente tem uma demanda normalmente estética, às vezes os dentes estão feios, os dentes estão abertos, existe apiamento, enfim. Existe uma demanda estética de alinhar e nivelar realmente. E o fato do dentista moderno, o ortodontista moderno, ficar atrelado a esse tipo de diagnóstico, sendo que a gente tem hoje análises que são muito mais eficientes, análises que são muito mais convergentes, com uma dinâmica da boca. A gente tem falado muito aqui nos outros podcasts como é importante o dentista entender que a odontologia não pode ser analisada somente de forma estática como na boca fechada ou numa foto de posição dentária. E muitas das vezes a gente é levado a um erro de diagnóstico desde a prótese, a reabilitação, a dentística, inclusive a ortodontia, porque a gente analisa o paciente na massa interrospiração. E a gente tem provado, comprovado, que a importância de se ter a análise na posição da parafusão, a posição da fisiológica, da musculatura, porque quando o músculo, o dente, a articulação do briga, quem ganha aceita a musculatura. Porque a musculatura é muito mais, ela é um tecido muito mais adaptável, sendo que os dentes, que é praticamente um mineral, e a articulação, que tem umas limitações muito grandes, são muito menos adaptáveis. Então, quando você faz um diagnóstico olhando só os exames de uma pasta ortodôntica convencional, você corre o risco de estar fazendo um diagnóstico com falta de alimentos. Então, assim, é claro que hoje a gente já tem cefalometrias 3D, desenvolvidas, planejadas, para se analisar de uma forma muito mais precisa, não uma posição ideal da mandíbula, mas pelo menos as discrepâncias. Ou seja, quando o paciente está em MH, se um incôndulo, ele se desloca em relação ao outro, se há um deslocamento, se há uma interferência que faz a mandíbula girar. Então, os estudos hoje, com vários profissionais que estão trabalhando no desenvolvimento cada vez mais democrático dessa forma de análise, ela tem levado a ortodôntia para um outro patamar de diagnóstico. Então, assim, a gente tem uma grande evolução na cefalometria 3D de análise cefalométrica de tomografias controlizadas. E, outra partida, a gente tem uma retomada de um equipamento que estava sendo subjugado e estava sendo subutilizado, que é um articulador sem ajustável. E, cada vez mais, a gente consegue ver que, apesar do articulador não ser um elemento extremamente preciso, até porque não é essa função do articulador ter uma precisão como a tomografia, como alguns outros elementos que a gente tem, ela traz ali uma realidade muito aproximada do que realmente a gente tem que encontrar dentro do que a gente considera um diagnóstico mais objetivo. Quando a gente fala de diagnóstico objetivo na ortodontia, tem que, o nosso ouvinte, o nosso, quem está acompanhando o nosso podcast, precisa entender que, quando a gente fala de objetivo, é um diagnóstico onde, assim, qual que é o problema hoje? Você pega uma pasta ortodôntica, você pega 10 ortodontistas, 10 diagnósticos diferentes. E esse é o ponto que a gente mais tem mostrado a relevância de ter um diagnóstico personalizado e que não deveria ter tantas diferenças de análise de diagnóstico. Então, quando a gente começa a analisar tudo de uma forma mais clara, mais objetiva, claro que a gente sabe que o nosso trabalho, a ontologia, a biologia, não existe nada 100% real ou não. sempre é probabilidade, mas a probabilidade, ela nos dá a certeza de objetividade também. Então, quando o ortodontista, então, não tem uma visão hoje de se encontrar uma posição fisiológica ou encontrar uma função terapêutica de trabalho e essa posição ser reproduzida no articulador e poder ser analisada na ortodontografia, ele acaba tendo bem menos elementos. Então, quem olha uma foto, é muito comum, isso sem contar a guia, não é tão bom de guia, eu estou falando de uma coisa um pouquinho mais complexa, que é onde está o grande, assim, o grande arquivo da ortodontia moderna. Porque a ortodontia moderna, ela é muito ateniense, muito, assim, muito romântica, sabe? Cada vez mais estética, cada vez mais removíveis, cada vez menos antissociais, cada vez mais atraentes, bractes estéticos, fios estéticos, sistemas que prometem resolver qualquer caso em três fios, em três passos. Ou seja, a gente tem um caminho muito, assim, temerário de uma facilidade de algo que é muito complexo. E, em contrapartida, essa ortodontia florida que acontece, a gente tem o que a gente tem chamado de ortodontia espartana, que é uma ortodontia que é resolver o problema na raiz, sabe? O que é que usar aparelho convencional, com fio prateado, tem que usar, sabe? A gente não pode deixar de tratar o paciente de forma correta por conta, por exemplo, de uma demanda estética. Porque a estética, o paciente vai reclamar um ano, um e meio, mas o problema funcionário vai ficar 30 anos reclamando. É desproporcional a diferença que pode acontecer na vida de um paciente quando você tem um erro diagnóstico. Então, por exemplo, entre você usar um aliador bonitinho e tal, e ter que usar um aliador durante dois anos, ou sei lá quanto tempo ele precisar, e usar uma ortodontia mais espartana, menos estética, por um ano, por mais que o paciente ache ruim aquele ano, onde ele não tem ideia do que ele pode estar tendo de prejuízo durante os próximos 20 anos, com uma ortodontia onde não se tira as básicas articulares e não se devolvem as guias adequadamente. Então, a pessoa que hoje está terminando, o paciente não tem nenhum tratamento ortodôntico, e o colega que fez o diagnóstico e que está fazendo o tratamento, às vezes, às vezes não, na grande maioria, com muita vontade de fazer o melhor, ele, se ele parar e fazer uma reanálise desse caso, montar o machucador, ele pode se surpreender, em muitos dos casos está na direção errada, ou seja, o paciente está em classe 1, só que é classe 1 adaptada, a mandíbula está projetada para a frente de uma forma adaptada, e quando ele vai para a profissão, quando ele vai para o participante, quando ele dorme, ou quando ele vai arranjando mesmo de dia, ele vai para a outra posição, e fica bancando entre a posição fisiológica e a posição habitual, e esse manucar é totalmente destruidor para os dentes, e aí que está a grande sacada de você eliminar a básica, devolver guias, inclusive cortodontia, porque a gente já falou sobre isso na prótese, na dentística, na pele, na vida, na odontologia, mas na ortodontia, ela tem aí esse novo caminho, já tem muita gente trabalhando em cima disso. Pois é, assim, o motivo dessa conversa hoje é até porque a gente, agora que os dentistas de outras especialidades começaram a prestar atenção nesse diagnóstico, montar seus modelos em articulador, é muito comum receber um paciente com os dentes lindos, super alinhados, acabou de sair do tratamento ortodôntico, quando você acha a posição fisiológica da mandíbula, vê que ele, que a situação é totalmente diferente, que ele não tem uma estabilidade da sua cruzão, ele nem tem mais as guias que ele tem na máxima interconspiração, ele deixou de ter na posição fisiológica, e aí você, um protesista, ou enfim, qualquer outra, que seja a sua área de atuação, você vê uma necessidade, ou de devolver aquele paciente para um retratamento ortodôntico, ou fazer o que for possível dentro da prótese, ou dentro da dentística, para dar uma estabilidade para aquele paciente. Então, assim, eu acho importantíssima essa, a ortodontia ter, começar a ter essa visão, de ter como objetivo final do seu tratamento, reabilitar o seu paciente realmente na sua posição fisiológica, até porque se a gente fosse pensar na prótese, eu vou receber um paciente, vou fazer, vou mexer em todos os dentes dele, é isso que a ortodontia faz, mexe em posicionamento de todos os dentes, então na prótese, quando eu vou mexer nos meus dentes, eu procuro colocar aquele paciente na sua posição funcional, justamente para ele ter uma estabilidade, uma longevidade dos seus trabalhos, por que não na ortodontia? Então, você acha que seria, é necessário, seria como um protocolo para a ortodontia, depois de analisar toda a documentação ortodôntica, ele ter como hábito a montagem do paciente no articulador, para aí sim ele traçar o plano de tratamento, e aí sim ele ver os sistemas que ele vai usar, aí sim ele ver se vai usar alinhador, ou tipo de breque, qual tipo de sistema, ou em mini placa, enfim, a questão não é o tipo de sistema que ele vai usar, é para onde ele quer chegar, e o que ele vai precisar usar para fazer isso, às vezes ele precisa até da prótese, antes do alinhamento, ou da dentista antes do alinhamento, mas é só para a gente enfatizar, que a ortodontia é mais uma ferramenta, para a gente conseguir chegar à estabilidade oclusal do paciente, ao paciente reabilitado na posição fisiológica, que é um paciente que vai poder ter as suas guias, as suas guias de proteção, mesmo durante o sono, se for o paciente que tem o solo para a função. Você acha que a montagem do articulador deve ser uma prática para todos os casos, ou tem alguns que você pode selecionar? Bom, é assim, realmente a gente tem um assunto, que com certeza a gente vai ter em vários podcasts, complementando essa conversa, acho que essa conversa preliminar, até para os nossos ouvintes conseguirem ter uma noção da importância dessa odontologia objetiva na ortodontia. Mas, sem dúvida, Amada, o que a gente mais vê é que existe um abismo de informação para os ortodontistas no que se refere às alterações, às básicas articulares, ou essas, a gente pode chamar de alavancas articulares que causam destruição do ental. Eu posso dizer assim, que o grande ponto é esse, que a partir do momento que o dentista entende que nós, o dentista, o ortodontista, que está ali do lado de cada mesa com o paciente nas mãos, e eu costumo dizer que o ortodontista, ele realmente é um dos dentistas que tem a maior persuasão da odontologia. Basta dizer que se o ortodontista, hoje em dia mesmo, mas antigamente, o ortodontista mandava tirar quatro dentes, saídinhos, os pais deixavam tirar os dentes do filho e não preixonavam. Os pais tiravam os seus dentes, as pessoas tiravam os seus dentes e saudavam, e sem nem questionar de tanto que era, que o poder de persuasão do ortodontista, ele é forte. Por outro lado, hoje o paciente moderno, ele já começa a entender que existem outros caminhos. E esse paciente, ele vai começar a exigir dos dentistas outros caminhos. E quando a gente pensa em outro caminho, a gente imagina inicialmente o caminho estético, que não é ruim. Pelo contrário, aqui no consultório, a gente usa muitos sistemas estéticos. mas o mais importante do que se você vai usar o X ou o Y, independente da mecânica que você vai usar, é entender que você precisa começar a observar os planos que você usa. Isso não dá mais só para trabalhar em forma de dente. Por exemplo, não dá para você pegar dois modelos soltos, encaixar assim, achar a posição mais habitual, olhar que um pré-molar está mesalizado. O canino está levemente em classe de 12, então você vai extrair um pré para poder corrigir. Ou seja, não dá mais para um dentista ou autodontista usar esse tipo de informação para decidir o futuro de um dente ou não. Não dá mais para um autodontista usar esse tipo de informação e definir, por exemplo, que vai extrair um cisil cetrafilor. Só essa informação pode ser pobre e com certeza a utilização do articulador sendo ajustado montado com o Ging Pua, que é um dispositivo mais democrático para as pessoas entenderem. Eu falo muito que o Ging é algo que, o Ging Pua é um dispositivo que existem outros, mas é o básico. Eu vou aprender a dirigir, sabe? Eu vou aprender a dirigir primeiro com o carro até manual, para você aprender o que é o motor, depois vai para o automático, depois vai para o Ferrari, depois vai para o que você quiser. A mesma coisa eu falo com relação ao nosso sistema também de montagem do articulador e tudo mais. Então, primeiro, você precisa entender que existem esses movimentos, entender que existem, a gente muitas vezes, não todos os casos, mas muitos dos casos, tem alteração de posição, tem uma posição adaptada na mandíbula. Toda vez a posição adaptada é ruim, como é que a gente avalia? Você me perguntou se isso é para todos os casos ou como é que a gente faz? Eu gosto de dizer o seguinte, olha, a gente é assim, você lembra antigamente? Eu falei isso, não sei se eu já fiz algum outro podcast, mas eu não falo agora. Quando a gente, como eu lembro, quando eu entrei na faculdade, estava, não faz tanto tempo assim, mas existia um apelo muito grande em relação à biossegurança. É como se passasse um tempo sem muita biossegurança e de repente, quando eu entrei, estava aquela, sabe, um fervor de álcool 70, colexidina, magipaque e tudo. eu lembro que gerações, uma geração anterior não tinha tanta coisa com relação à biossegurança. Aí, a nossa geração já veio com a biossegurança como se fosse um margem. E o grande ponto da biossegurança é que a gente tinha que considerar todo mundo como se tivesse uma doença contagiosa. A gente, imagina, o paciente está ali com tuberculose, ele tem AIDS. Você tem que potencialmente considerar que ele tem porque você nunca sabe o que vai ter. Às vezes a pessoa fala, às vezes a pessoa não fala que tem uma doença contagiosa transmissível, como por exemplo, o HIV. Então, a gente trata todos os pacientes como se tivessem HIV. Isso se refere à biossegurança. Isso é um padrão ouro. Você vai descerizar material por quê? Porque a gente não sabe que tem problema ou não. Ah, mas é só meio por secar. A gente não sabe que tem problema ou não. Então, vamos esterilizar tudo, vamos limpar tudo, vamos cuidar de tudo. Por quê? Porque eu não quero uma condição cruzada para construir. Eu não quero me sentir responsável por isso. A mesma coisa, a gente tem que entender, o paciente que tem a posição, duas posições ou não. A gente nunca sabe que tem duas posições ou não. até fazer o quê? Montar um ativo ou não. Então, eu considero, o Pascal Magri, na entrevista que eu fiz com ele, ele falou o seguinte, que, que, no caso, todo mundo tem parte de função. Na cabeça dele, todo mundo é um motociclista no meio da rodovia e tem que pôr o capacete. É o capacete agora salvo a vida do motociclista? Não, porque, dependendo do tipo de velocidade, dependendo da intensidade da moto, o cara vai dar um salvo. Mas, pelo menos, é o que a gente tem que vai se proteger. E isso é a placa em relação, por exemplo, à proteção de um paciente parafuncional terrível. Mas, a partir do momento que você vai fazer um diagnóstico, existem sinais e sintomas na boca, desgastes, facetas de desgastes, a gente tem lesões eficazes, a gente tem uma série de coisas que podem ser um indício de para que caminho a gente tem que tomar. No sentido, pô, esse paciente ir para funcionar, então, vamos ter que tomar mais cuidado com ele. Existem caminhos, existem sinais e sintomas que mostram, como, por exemplo, o paciente que chega lá com várias alterações fisiológicas, físicas, e fala, esse cara tem um problema. Então, você toma mais cuidado, não quer dizer que você vai discriminar a pessoa, você fala, meu, o paciente chega lá com sua boca toda destruída, pela parafunção, você não vai simplesmente discriminar, você vai ter que entender que ele tem essa parafunção e que é muito intensa, ele tem aquele autodestruição muito grande, mas é aquele outro paciente que está no começo. Ele tem que esperar ele ficar muito grande para a gente cuidar dele, só que se a gente pega um paciente jovem, como hoje tem bastante, a gente elimina essas básicas, devolve as guias, já logo jovem, educa ele, olha, da mesma forma que a gente educar os colos dentes para a safra vital, tem que educar que existe sim duas posições na mandíbula e que ela precisa se manter e ficar de olho nos sinais. Dente não dói, dente não quebra sozinho, dente não, as facetas de desgaste, lesões cervicais, elas não são por conta de só uma coisinha boba, uma escovação, não é só isso, tem um valor mecânico influenciando bastante. Então, o ortodotista que pega um caso com dente destruído, ele tem que saber poder já, por exemplo, e reconstruir primeiro, será que ele tem que reconstruir primeiro, será que ele não tem que fazer, mas independente do caminho que ele vai tomar, ele tem que ter um objetivo claro e qual que deve ser o objetivo para a gente encerrar esse podcast de muito, assim, para as pessoas ficarem esperando os próximos, acho que a gente pode pegar os próximos dois ou três podcasts e falar só de ortodotia, vai ser muito interessante. Então, quem tiver assistido o podcast esse número 10, provavelmente o 11, o 12, a gente pode continuar falando desse assunto. Então, o grande barato é, primeiro, você precisa ter um objetivo claro, independente do tratamento que você vai fazer. E qual que é o objetivo que tem que ser? Eliminar básculas, ou seja, tirar, fazer com que a mandíbula pare de mancar durante a parofunção, fazer com que a MH, a PFM, a postura sociológica de mandíbula, seja o mais coincidente possível, ah, perfeitamente igual. Não, o mais coincidivo, quanto mais divergente, mais destruição, quanto mais convergente, menos destruição. E a segunda coisa, devolver as guias, as guias anteriores, ou seja, o paciente pode anjeitar 50 mil vezes, vai sentir anjeição do canino, os molars, não vão ter nada. É claro que existe isotomia, existe o apertamento junto, que é um outro detalhe que a gente vai falar oportunamente, mas o que a gente tem que entender que tem que ter isso, que digo. ortonantistas, prestem atenção, alinhar e nivelar já não é mais o suficiente. Vocês precisam, literalmente, aprender que precisa alinhar e nivelar, eliminar básculas e devolver as guias. Como? A gente pode começar sobre isso nos próximos, mas pelo menos se tiver essa referência, a gente começa a ter uma visão completamente diferente do que você abre a documentação ortonôntica. E você começa a ter um caminho a seguir. E esse caminho a seguir te dá uma previsibilidade de tempo, de qual ferramenta usar, de comunicação com o especialista que vai finalizar o caso. Nem sempre você vai finalizar o caso com a ortonotia. Então, ali você consegue conversar com o paciente, com o seu colega e traçar um objetivo final para o seu tratamento de forma estável. E assim como para as outras especialidades, esse diagnóstico assertivo ele diminui muito as termíveis recidivas. O paciente que está eternamente ali com a sua contenção, se tirar tudo, sai do lugar, tudo, né? Ele perde todo aquele tratamento que ele fez. Então, eu acho que o diagnóstico assertivo ele dá principalmente um caminho a seguir, um objetivo, um gol para você chegar lá. isso aí para mim é muito legal, sabe? A gente poder conversar sobre isso de uma forma tão clara é muito bom, porque a ortonotia ela sempre foi vista pelo paciente como uma coisa muito nebulosa, né? Tipo, pague para ele dar res para sair. Então, não se tinha na cabeça do paciente uma visão como vai chegar. Porque para ele ela tinha acabado e nunca acaba. Para ele é só mais um pouquinho, mais um pouquinho, um pouquinho para quê? Para chegar aonde? Às vezes o próprio dentista não sabe dizer bem o que é, mas ele tem que deixar a classe 1, mas como a classe 1 será que é mais relevante do que deixar a guia pronta? É óbvio que a guia, quando a gente tem a classe 1 aqui, fica muito mais fácil fazer o clara, mas é muito, a gente pode adaptar, né? Enfim, mas realmente é um assunto muito legal, é um assunto muito, que eu espero que a gente esteja plantando uma sementinha junto com outros profissionais que estão falando dessa forma também, para mostrar a grande massa de dentistas e ortodontistas que existe sim uma ortodontia que pode ser bonita, que pode ser estética, mas que precisa ter um objetivo mais claro que não seja só as sete chaves de Engel, não é só a classe 1 de canina e a classe 1 de molara, que tem muito a classe 1 de canina tem muito problema funcional, então não é só isso, não é que isso está errado, está tudo certo, mas vamos somar informações, vamos pegar o que você já sabe e acrescentar aquilo que falta e é esse nosso objetivo aqui com esse bate-papo, espero que no próximo podcast você aguente a ansiedade que você esteja acompanhando semanalmente, mas se não, a gente vai continuar falando desse assunto no 2 do podcast, o que você acha? João, muito prazer, vai ser muito legal, é um assunto que não tem fim, quero sempre perguntar mais e vai agregar muito para a gente, obrigada. Bom, gente, muito obrigado por acompanhar mais esse podcast, se você gostar dele, por favor, compartilhe com seus amigos, manda para a galera o link e para a gente poder juntos estar mostrando cada vez mais que existe simonotologia que pode ser extremamente mais agradável, mais apaixonante, com resultados, com mais longevidade, principalmente, com mais prazer, fazer um prazer, fazer aquilo que você sabe onde tem que chegar e quando você chega, você comemora, com certeza, então isso é muito legal. Então, gente, até mais, até o próximo. Tchau, até o próximo.